Música Falar outros idiomas, além dos benefícios acadêmicos, profissionais e da vantagem competitiva, também é a melhor alternativa para interagir plenamente com outras culturas, ampliando os horizontes do conhecimento. A globalização forjou pontes entre os abismos culturais. Falar outro idioma pode ser o passaporte para um mundo sem fronteiras, mas todo mundo sabe que aprender um novo dialeto nem sempre é tarefa fácil. No entanto, hoje já existem métodos de ensino desenvolvidos especialmente para brasileiros. Então, eu sou aquele jovem brasileiro que quer viajar o mundo, quer ter experiências internacionais, então eu faço isso com 17 anos de idade, fico 10 anos nos Estados Unidos, quando eu volto para o Brasil, eu vejo realmente a necessidade e vejo que menos de 5% dos brasileiros falam inglês. Então, eu vejo aí uma oportunidade única de transformar a vida dos brasileiros, através desse projeto, ajudando eles com o idioma inglês. Para aprender um novo idioma, é preciso motivação e estímulo e ambiente descontraído. Essa é a proposta da JET, promover o desenvolvimento dos alunos nas áreas culturais, sociais e linguísticas, por meio dos cursos acessíveis no local, que capacitem para grandes projetos profissionais e pessoais. Pelo de sala de aula é diferente, aqui nós temos uma mesa onde os alunos sentam, como se fosse uma sala de reunião, onde nós temos a oportunidade de trabalhar juntos no projeto. Acho que o ambiente é diferenciado, nós temos uma escola colorida e muito feliz, então o ambiente se torna mais agradável ainda. Em termos de sala de aula e aula, metodologia, obviamente o nosso diferencial foi viajar para fora do Brasil, gravar áudios, fazer vídeos, criar material didático fora do Brasil, mas com o foco do brasileiro. Porque é um ensino bem legal, as aulas são bem divertidas, eu gosto bastante dos métodos, e eu não ia muito bem no inglês e quando eu entrei na JET, comecei bem melhor. São poucos alunos nas salas e eu gosto bastante. As abordagens são variadas e modernas, com técnicas e recursos adequados para cada faixa etária. O uso de tecnologia é explorado didaticamente, em todos os níveis, o que contribui para um processo mais eficiente, dinâmico e relevante. Os profissionais são preparados e qualificados para atender as necessidades individuais de cada aluno. O método da JET é um método muito prático e funcional, onde os professores têm toda a tecnologia disponível para as suas aulas. E o material é totalmente produzido no exterior, mas focado para brasileiros. Eu gosto bastante de estudar na JET porque as aulas são bem dinâmicas, a disponibilidade dos professores para com os alunos também é muito boa. Em um ano eu já aprendi muita coisa, já conseguia entender bastante coisas em inglês. A escola promove atividades culturais em todas as unidades ao longo do ano. Abrindo as portas do aluno para o mundo, também promove os intercâmbios para vários países. Eu gosto muito de estudar aqui na JET porque, além de ter aulas produtivas, com uma ótima metodologia de ensino, eu me sinto acolhida por todos os profissionais que aqui trabalham. Então, ter um outro idioma para a minha profissão é extremamente importante, porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e é uma ferramenta essencial. Você vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que eles perguntam é se você tem o inglês. Então, eu acho essencial. De olho no futuro, a marca JET aliou o sucesso com o objetivo de expandir os seus horizontes, levando cursos de qualidade a um número cada vez maior de alunos, por meio do programa de franquias. Olha, a JET quer ser a maior escola de inglês do Brasil, né? Esse é o nosso sonho. Porque a JET é uma escola acessível, a gente tem um projeto social enorme envolvido. Nós somos um grupo de professores que viramos empresários. Eu acho que isso faz a diferença. Nós somos pessoas que trabalhamos sempre com educação e decidimos criar o projeto da nossa escola. Então, a gente não só ensina o inglês, a gente tem que ensinar e mostrar para essas pessoas que a gente faz parte da nossa comunidade.